Bom dia, se acorde. Ok, boa tarde. Já é boa noite. Não vou perder muito tempo, não vos vou fazer perder muito tempo, esta Lightning Talk foi programada para ser 5 a 10 minutos e tudo que vos vou falar é de uma ferramenta que eu tenho estado a tomar conta e dizer-me ao ver um bocadinho, tem sido uma das minhas maiores experiências em termos de open source, que seria objetivo de outra talk, possivelmente igualmente interessante, ou desinteressante. que é o DB Deploy. Para aqueles de vocês que não me conhecem, eu chamo-me Bruno Lopes, sou um dos gajos que vos chateia para vir à net.com, sou um dos gajos que costuma vir cá falar de vez em quando. Gosto de ser Sharp, Python, RedDB, CloudDB, PostgreSQL, JavaScript, depende do dia se me chateia muito ou não. Por que queres ser O Organizer? É Continuous Organizer? Não, Co-Organizer. Exato. Obrigada. Continuous Operation Organizer. É Co-Organizer ou Co-Organizer, como quiseres. Não, é Co-Organizer que eu faço quando estou sentado. Exatamente. Não, é Co-Organizer. Eu não estou-nos habituados a que esteja a ser gravado. É, só recado. Mas isto não havia visto. Para escutar. Está ali em direto e a ser gravado. Mas espera aí, está a ser gravado um ano. Ali, naquela época. Está a ser gravado um ano. Não, está a ser gravado um ano. Não, está a ser gravado um ano. Não, está a ser gravado um ano. Cuidado. Happy now? Happy now. E aqueles que depois tiverem alguma dúvida, se procurarem na internet por Bruno M Lopes, 99% dos primeiros 30 hits sou eu, portanto, feel free to contact me. O que é que eu vos venho? Vamos falar de uma ferramenta chamada dbdeploy. Neste caso dbdeploy.net. Vem originalmente de um projeto em Java, chamado dbdeploy. É uma ferramenta para suporte e desenvolvimento de bases de dados. And that's it. Ok? É uma ferramenta relativamente simples. E acima de tudo, o objetivo é permitir que vocês guardem a base de dados em source control. Ok? Todos os artefactos do projeto de informática ou desenvolvimento de software deviam ser guardados em source control. Base de dados é um deles. E a perspectiva que eu coloco guarda a base de dados é através de deltas. Eu julgo que esta é uma perspectiva que, embora tenha o mesmo objectivo, é ligeiramente diferente. Porque em vez de guardar um estado da base de dados, o que guarda é os deltas desde o início do projeto até ao final. Podem encontrá-lo no GitHub, em Brunelmo, ao que faz a dbdeploy.net. Tem lá os binários. Ainda não é um package de Nougat, por algumas razões um bocado peculiares, porque não é exatamente o tipo de coisas que se adiciona a um projeto e que seja simplesmente um DLL que se usa. Isto é um ambiente que pode expor? Eu sei. O fluxo de usar isto não é o fluxo tradicional de packages de Nougat. Qual é que é o workflow? O workflow são três passos. O primeiro é, quando iniciam o vosso projeto, vão criar a base de dados. As primeiras tabelas, a primeira coisa que vocês fazem é gerar os deltas de SQL. Ok? Quando criam uma nova tabela, podem ir aos Data Tools ou ao Management Studio do SQL Server, criam a tabela e depois, em vez de fazer save e gravar a tabela diretamente, fazem generate script, guardam o delta, and that's all. Dão-lhe um número, dão-lhe um nome, metem numa pasta e guardam em sensores de controle. Depois disso, correm um programa na linha de comandos e ele trata de pegar esses deltas, ver como é que está a vossa base de dados e atualiza de um lado para o outro. Só isso. Como é que se usa? A pasta de scripts, tipicamente, tem este aspecto. Uma pasta chamada scripts, eu costumo dividi-la em promoções, B1, B1.1, B1.2, acima de tudo por uma questão de gestão e também porque isto permite que eu continuo a trabalhar na B1.0 em hotfix ou quer que seja, enquanto alguém trabalha na B1.2 em novas funcionalidades. Todos os fecheiros têm um número de sequência que é suposto ser sequencial. Há quem use aqui, por exemplo, um número tipo 1, 2, 3, 4, usa um timestamp. 2.347.347.256. Essa tem a vantagem de que não há ambiguidade, ou seja, não têm que, dentro da equipa, coordenar quem é que fica agora com o script 003, não têm colisões. Por outro lado, na minha opinião, é um bocado mais complicado de perceber. Tipo, olha, o teu script deu erro. Qual? 2.345.256. Poder também falar pelo nome, mas acho que aqui é capaz de ser uma questão mais de gostos pessoais, se uma pessoa concorda ou não com ter o disso dentro das classes. Força. Eu uso uma metodologia mais ou menos expressa com essa nos projetos, mas uma das coisas que eu faço é o seguinte. O que eu prefiro fazer é colocar a data, modo inverso, ano, mês, dia, e a hora. Ok. Hora, minuto. Ok? Ok. E assim acaba por tornar-se mais simples até para a gente saber, a partir de uma determinada data, o que é que foi feito até ao final. Ok. Ok. É só um exemplo. Ok. E esse provavelmente é capaz de terminar com essas duas, não é uma coisa tão… Pois no check-in também podes saber mais ou menos a data que… O problema é que tu podes ter check-ins em paralelo. Pois é. Eu posso estar a trabalhar em features, tipo, eu estou a trabalhar numa feature e o outro está a trabalhar em outra, para cada um de nós o próximo delta é o 5. Ok. Ele avisa, mas é daquelas coisas tipo, isto vai acontecer. Ok. Depois de ter estes deltas todos, o que se faz é, temos três hipóteses, podemos usar um comando de doge, por assim dizer, por onde nós passamos uma connection string, onde conecta os fecheiros e ele trata de tudo. Existe também um comandolet de PowerShell que atualiza também base status e podem integrar isto também com uma task de MSBuild que faz exatamente a mesma coisa, mas dentro do MSBuild. Demo muito rápida. Isto é uma Lightning Talk, portanto… Vocês conseguem ver aqui bem? Ok. Então podem ver a tabela DB Deploy, não tem nada, nada na manga. E o que eu tenho aqui é o meu pacote de fecheiros. E o meu pacote de fecheiros está aqui em demo e os fecheiros têm a aplicação de consola, uma biblioteca que se quiséssemos usar à parte, um fecheiro de configuração com a configuração. Em vez de eu passar para a linha de comandos, um dos padrões que eu costumo usar é, tenho simplesmente um fecheiro de configuração com a connection string, com aquela diretório com os scripts e configurações que sejam passadas à migração em si. Neste caso, como me parece que é o server, vou usar o SQL command que está internamente embebido. Tenho aqui uns scripts, se uma pessoa quiser perceber como é que estão a ser criadas a tabela de versões. E o que eu vou fazer para executar a migração é… db deploy config e estou a lhe apontar para o db deploy para onde configa. O que é que ele está aqui a fazer? Submit. Ok. Ele foi buscar os deltas desta diretoria. Reporou que não está nenhum a aplicar na base de dados. Há os deltas 1 e 2 para serem aplicados. Ele vai aplicá-los. Ele vai tratar de criar automaticamente a tabela que regista quais é que são os deltas que foram ou não aplicados com eles e tudo mais. Ele executa os dois deltas e está tudo feito. Neste momento, se nós formos à nossa base de dados, temos aqui a tabela megatable que era a tabela que foi criada aqui nos nossos scripts. Estou aqui em delta. Cria. Temos um 002 que o que faz é acrescentar um description. Estes foram os dois aplicados aqui criando a tabela megatable. Isto está tudo escrito nesta tabela aqui. Change log. O nome é configurável. E o que isto diz é quais é que foram escritos. Quando é que foram executados. Por quem. Qual é que foi o status. Se correu tudo bem. Se não correu bem. E se houve alguma mensagem de erro ou algum output que seja relevante para o utilizador. Se eu agora quisesse atualizar a base de dados. Estou numa opção de desenvolvimento. Vou desenvolver uma nova ficha. Posso deixar aqui dizer. Ok. Vou dar um novo número. 2014, 11, 22, são 17 a 55. É claro que eu estou a arriscar-me a que isto corra mal por uma razão qualquer. Vamos realizar para que não. Vou acrescentar. Other. E agora que sei executar isto. Exatamente. Neste caso não deu porque o número é um inteiro. E não é um long. Aulas. Featured. Featured. GitHub. Issues. New issue. Ok. Neste caso ele diz que já foram aplicados 1 e 2. Estão disponíveis 1 e 2 e 2014 e o nome muito grande. Vai só aplicar 2014. E tem mais um erro. E tem mais um erro. Como podem ver. É o mesmo erro. Mas neste caso o internet também dá para as dados. Fiz. É claro que isto foi tudo. Eu estava à espera que isto acontecesse. Para vos mostrar que... Ele não fez nada. E agora? Agora funcionou. Está? Está? Funcionou? Portanto. Issue número 2. A verificação de se é um inteiro ou se cabe não está no sítio certo. Se eu for aqui. Ok. Ele executou. Tem aqui a hora. E neste momento se for no JChange Log. Desculpem. Ao Megatable. E fizer refresh. Está lá tudo. Ok. Seguindo as regras que são supostas. Isto funciona relativamente bem. Ok. Alguém tem questões? Se eu quisesse fazer rollback. Disse eu tinha que ter os scripts. Sim. Isto assume. Tipo, tu sabes o que estás a fazer. Tem que fazer rollback, né? Ele suporta o conceito de down. Ah é? Mas tem já que ter os scripts. E existe um... Acho que nos scripts... Isto é uma ficha que eu sinceramente nunca usei. Nunca precisei de fazer... O meu rollback é... Ops. Rehistoric. Rehistoric. Ok. Mas sei que existe suporte para tu marcares um script como sendo o down de outro. Tu tens alguma coisa aí para, antes de começar a fazer a alteração, guardares um snapshot da bazaar? Eu considero que isto está ao teu scope. Exato. Está ao teu scope da ferramenta. Isto é uma cena que... Sim. É mesmo só para aquele... Exato. É. Não, mas assim é bom. Até para fazer rollback estará um tipo ao shell. Eu poderia se referir a quase todas as coisas. Mas há alguma questão? Não? Acabando disse que isto era like em pó. Ok. Onde obter? O source está no GitHub. Existe também mais algumas pessoas que fizeram um fork e que também estão a trabalhar numa versão um bocadinho diferente. Já entrei em contacto para eles para ver se estão interessados em contribuir de volta, sendo que têm uma dificuldade que é ele... A maior parte do código que eles devem ver no novo time brasileiro. O que é um bocado antissocial com os padrões normais de open source. Eles fazem trabalho fixe. Os binários estão disponíveis aqui para fazer download. Sinceramente, talvez um dia criem um package Nougat. Mas a maior parte do tempo que eu faço é para um projeto que eu preciso disto. Faço download do .zip, coloco numa diretoria chamada Tools e vai lá ficar porque atualizações são mesmo muito raras. Eu comecei a usar isto no projeto da Will Listen to Innovation Cast. Projeto que tem neste momento 4 anos e neste momento temos 560 scripts de migração. Eu vou dizer uma coisa. Na empresa nós temos um software que faz o seu auto-update dentro da base de dados. Ou seja, nós estamos dando a mão do meu cliente. Mandamos um .zip para trás. Tem um nome diferente. E que depois a aplicação descompacta aquilo vai correr. Exatamente. Tem o XML com a schema. Com os vários espaços. Os criptos podem ter os que a gente quiser. E depois nós temos aí dentro do XML a schema a dizer o que é que é o cripto que está na base. E, é pá, tens satado muito o trabalho. Só que pronto, é um processo muito manual. Isto aqui acaba de automatizar muito isto também. E o facto de funcionar pela convenção de que esteja o nome do ficheiro tem o número, não me chateias. Isto já está no trabalho em qualquer base de dados? Neste momento ele suporta a SQL Server. Eu suporto pessoalmente para os greves, porque é o que nós estamos agora a usar. Acho que também suporta MySQL e há lá resquícios de Oracle. Não me garantias. E podes, por exemplo, além de schema da base de dados, podes que estão a SPs, a views? É o ficheiro de SQL. A única coisa que faz é executar. Portanto, há uma feature que eu gostava de implementar aqui que é ter uma pasta que fosse o always execute, que é uma pasta que fosse executada sempre. Para que é para a store de prestígios. É uma aprendizagem. Poderia acrescentar aqui, talvez, um thumbs middle. que é... GitHub issues. Exato. A issue está lá. Falta é o tag slot. Falta é alguém que pegue o issue. Yeah. Tudo pode acontecer com SQL Server, aliás. Não. Até agora ele funciona com tudo. Até porque, se não me engano, ele usa o SQL CMD que está em bid e acho que isso dá a volta a esses problemas. Mas, sinceramente, não tenho a certeza. Eu já trabalhei com um 2008 e 2012 e usei a mesma coisa. O always execute servia porque guardar store procedures, gerir versões de store procedures através destes deltas é uma peguiçada, desgraçada. Cada vez que se altera uma coisa qualquer é um delta. Quando, na realidade, a única coisa que eu quero é ter um processo com o nome da store procedure porque as versões em si são guardadas em source control. Portanto, eventualmente, gostaria de ter um... Eu também resolvi-se ter alguma coisa de diferença. Sabe o que é que eu fiz? Lá na empresa nós fizemos uma encostura. Toda a gente que faz uma alteração na store procedure porque eu fico lá dá-lhe uma versão nova. Então, o próprio nome do fechador da store procedure, nome do fechador do fechador só, não é? O script da store procedure tem B1, underscore 0, underscore 10, por exemplo. E então o que é que quer dizer? Quer dizer que eu, não só na minha pasta de desenvolvimento como também no meu repositório, tenho as versões de todas das SQs que eu fiz no longo do tempo. Ok. Quando eu quero mandar o último, eu pego na sql e vivo. Se eu quiser mandar uma que foi feita na versão X da aplicação, mando só aquela Eu quero simplesmente ter uma pasta onde eu tenho sempre a última versão que eu altero porque se eu quiser ter um setor, eu tenho em Git. É, é. Mais alguma questão? Ok. Mais alguma questão? Portanto, feel free. Open source, estão à vontade para manifestar. Maior parte do código não vi. A única coisa que faço é dar-lhe uns pontapés de ver quando deixa de funcionar com as últimas versões. Estás à vontade. O suporte para os gregos é relativamente recente porque nós precisámos, eu acabo de perder uma tarde a suportar isso. O que me levou a descobrir uns pontos interessantes do padrão da SQs. Pronto. Obrigado. Falco ao próximo. Glauco. Até a próxima. Aplausos. Aplausos. Obrigado.